Tô totalmente revoltado mais uma vez Tô bolado, triboizado, japonês Já acordei, me desloquei Finta repicada outra vez Talento, tormento, perdido Moleculamos, malandro, mal visto Que importa? Pistola E também porta um AK Mas o que ele porta, nós pode importar Compramos três camara e mandamos um blindar Porque temos dinheiro e queremos no ragamô Nós que picota, que te assassina Já regga e bebe, descarrega, joga em cima Nós que picota e que te explode Já cabanha da ouro, granada de molotope Nós que picota, que te assassina Já regga e bebe, descarrega, joga em cima Nós que picota e que te explode Já cabanha da ouro, granada de molotope Tá descontrolado, tá descontrolado Tá descontrolado, tá descontrolado Tá descontrolado, tá descontrolado Tá descontrolado, tá descontrolado Tô totalmente revoltado mais uma vez Tô bolado, triboizado, japonês Já acordei, me desloquei Fita replicada outra vez Talento, tormento, pedido Moleculamos malandro, mal visto Que porta, pistola E também porta um AK Mas o que ele porta, nós pode importar Compramos três camaras e mandamos brindar Porque temos dinheiro e queremos gastar Nós que picota e te assassina Já regga e bebe, descarrega, joga em cima Nós que picota e que te explode Já cabanha da ouro, granada de molotope Nós que picota e te assassina Já R, baby, nós joga em cima Nós que picota e que te explode Já cabanha da ouro, granada de molotope Tá descontrolado, tá descontrolado Tá descontrolado, tá descontrolado Tá descontrolado, tá descontrolado Tá descontrolado, tá descontrolado E aí Tá descontrolado, tá descontrolado Obrigado.